Música Oi pessoal, bem vindos novamente ao meu canal e sim, meus amigos, no vídeo de hoje vamos de desenho animado porque nem só de terror vive uma colecionadora então eu trago pra vocês a série animada completa de De Volta ao Planeta dos Macacos trazido com exclusividade pela One Movies, uma grande parceira aqui do nosso canal e que vem lançando muita coisa rara pra nós colecionadores mas vamos pro unboxing que eu quero muito conhecer todos os detalhes desse lançamento aqui com vocês Música Bom, quem acompanha o canal sabe muito bem que eu adoro desenhos antigos inclusive eu já mostrei vários aqui no canal e agora chegou a vez deles, do De Volta ao Planeta dos Macacos que teve sua transmissão original em 1975 e um total de 13 episódios e todos esses episódios foram reunidos pela One Movies que nos traz aí a série animada completa em uma edição exclusiva com 3 DVDs e todos os episódios dublados para a nostalgia dos fãs eu não preciso nem falar que eu adoro a cor amarela então eu acho que eu sempre vou frisar muito bem que qualquer edição aí no tom de amarelo, pra mim, conquista meu coração eu adorei essa capa aqui com o desenho aqui, eu achei isso aqui sensacional, gente eu gostei pra caramba aqui a gente tem a lombada que fica muito legal na prateleira também com o selinho da One Movies e aqui no verso nós temos as especificações e a apresentação também da edição e uma curiosidade bem legal da série é que ela foi desenhada por Doug Wilden o mesmo que desenhou Johnny Quest em 1964 como eu falei pra vocês aqui são 3 discos todos os 3 discos aí contendo os episódios os 13 episódios, né aqui no disco 1 nós temos 4 episódios no disco 2 mais 4 episódios e por fim aqui no disco 3 nós temos 5 episódios bom, e aqui nas especificações técnicas como eu falei pra vocês nós temos o áudio em inglês e português ou seja, né o idioma é estadulado em português com legendas também em português e classificação indicativa é livre, gente aqui mantendo a mesma arte e aqui atrás também aqui também mantendo a mesma arte gente, eu não sei vocês mas só de olhar pra esses desenhos aqui me traz uma nostalgia tão grande eu adorava esse formato de desenho que hoje em dia não existe mais, né e sempre que alguma distribuidora lança esses desenhos, eu vou assim a loucura, eu realmente tenho alguns já mostrei alguns aqui no canal pra vocês e de volta ao planeta dos macacos com certeza vale muito a pena você ter na coleção porque é um desenho muito nostálgico bom, e aqui então nós temos o disco 1 aqui o disco 2 e por fim então o disco 3 aqui a gente tem uma impressão com o selinho da One Movies e aqui então o encarte aberto pra vocês eu sei que a One Movies lançou aí outros desenhos e eu vou tentar trazer essas edições também pra mostrar aqui no canal pra vocês todos os detalhes e agora vamos continuar aqui nos comentários então me digam aí o que vocês acharam dessa edição e quais outros desenhos a One Movies poderia trazer pra nossos colecionadores que ainda não foi lançado por aqui o agradecimento todo especial vai pra One Movies e a você que acompanhou esse unboxing aqui comigo e se essa foi a sua primeira vez por aqui se inscreva no canal e ative o sininho porque com certeza eu quero te ver no próximo unboxing bom pessoal, se você curtiu o vídeo deixa aí o seu joinha, isso é muito importante aqui pro canal compartilha esse vídeo com seus amigos e é isso, um beijo grande, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!